Salve pessoal que visita o canal Miquis10, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês a minha plantação de tomate no vaso, olha só Eu plantei o tomate ali no vaso, né? O pezinho de tomate O pezinho de tomate cresceu, olha só o tamanho desse tomate aqui, ó Do pé de tomate, olha só Ele já tá carregadinho de tomate, pessoal E eu já ouvi dizer que não dava tomate se você plantasse o pé de tomate em um vaso, né? E aqui tá a prova, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó Ele tá plantado em um vaso de planta Aí ele cresceu, olha só o tamanho dos tomates Olha só o tamanho dos tomates, ele tá carregado de tomate Tem esses aqui, ó Tem esses aqui, tem outros pequenininhos aqui, ó Que tá crescendo também aqui, ó São tudo tomate E tem mais lá no fundo E tem mais lá no fundo lá que não dá pra mostrar pra vocês Olha só O pezinho, ele tá carregado de tomate, pessoal Olha só E ele deu aqui nesse canto E dentro desse vaso de planta que eu molho aqui todo dia Então é isso aí, você que quer plantar tomate E tá com medo de plantar no vaso e não dá Dá Aqui deu E esse aqui não é nem tomate, não É daqueles tomatão grandes, ó É daqueles tomatão grandes Olha só pra você ver o tamanho dele aqui já, ó Tá verde Mas ele é daquilo que fica grandão Então é isso aí, pessoal Queria mostrar pra vocês minha plantação De tomate dentro do vaso aí que deu Beleza? Beleza?